Encontrar-se 50 anos depois é um momento todo especial e isso não acontece todo dia. É um presente e um privilégio somente de algumas pessoas. A turma formada no dia 15 de dezembro de 1962 no grupo escolar professora Maria Moraes Medeiros na Cochilha dos Campos, Canguçu, teve essa oportunidade de reencontrar-se 50 anos depois com muita festa, alegria e muitas emoções. O encontro aconteceu no sábado dia 14 de janeiro de 2012 no Salão da Igreja Católica. Os organizadores do encontro conseguiram reunir 19 ex-alunos dos 23 formandos com seus familiares e também a professora Nívia Prestes, que após a entrada triunfal para reviver o momento de 50 anos atrás, a mesma lembrava nomes, detalhes e a maneira como cada aluno se portava. Quem tinha se machucado, os que tinham aprontado. Uma memória, saúde e disposição de dar inveja, visto que hoje nossa memória está ficando em máquinas eletrônicas como computadores, notebooks e por aí vai. A filha do Rubem e da Claudete, dois formandos que apaixonaram-se na turma, continuam casados e foram também um dos idealizadores do evento. Fez uma cobertura toda especial do encontro, com muitas fotos dos participantes e também coletou alguns depoimentos, os quais estão reproduzidos aqui nesse vídeo, os mesmos por sua importância histórica para a comunidade. Os abraços e as surpresas por ver antigos colegas começaram logo pela manhã, onde todos puderam se reencontrar com as pessoas que conviveram por alguns anos durante o colegial. Fortes apertos de mão, abraços saudosos e, sobretudo, fortes emoções foram a tônica do encontro. Após, houve um momento de oração, onde todos rezaram o Pai Nosso, em agradecimento ao reencontro, pela saúde e paz de todas as famílias. Em seguida, houve o almoço de confraternização, compartilhando assim suas histórias. Histórias de coleguismo, de amizade, de partidas de futebol, de namoros, brincadeiras e até de suspensão emocionaram vários ex-alunos que faziam seus depoimentos tomados por visíveis emoções que afloravam com lágrimas e necessárias paradas na fala. Entre os depoimentos, o atual diretor da escola, João Claudio Omar Vargas, disse que a escola está muito agradecida e, certamente, é um momento que ficará na história da Moraes Medeiros para a eternidade. O ex-aluno, Edson dos Santos Bertinete, trouxe uma mensagem de Luiz Fernando Veríssimo, sobreviventes, a qual foi lida pela professora Patrícia, que também, em vários momentos, embargou a voz. Os alunos Alcídios Fernando Silveira, Rubens Pedro Zanetti e Claudete Poças da Silveira entregaram aos colegas uma lembrança do encontro e da turma. Vários foram os agradecimentos, principalmente a Deus, por permitir que os ex-alunos conseguissem se reunir após 50 anos no mesmo local. A oradora da turma, Tânia Maria Romano, não pôde comparecer a um encontro devido ao envolvimento com o trabalho, mas deixou sua marca na decoração da festa com as flores da Belkis Maria Borges. Sendo assim, quem fez a leitura do seu discurso foi a professora da época, Nívia Prestes, discurso este que o aluno herculano tinha guardado com sete chaves por 50 anos. Sendo assim, os alunos ficaram na escuta de cada sílaba, cada palavra que foi dita há 50 anos. Não podia faltar nesta comemoração a música dos parabéns, bolo e champanhe, é claro. Música e dança. A cerimônia continuou com a foto oficial, tal qual a de 1962. Logo, alguns depoimentos de alunos que contaram o que fizeram, o que são e onde moram atualmente. O momento encerrou com abraços e abraços, desejando e se programando para que no ano de 2013, voltem a se encontrar com o intuito de jamais esquecerem que um dia no passado foram ex-alunos, colegas, irmãos, amigos e até mesmo namoro aconteceu na época. Que este momento jamais se apague da memória de cada ex-aluno que esteve ali. Momento este inesquecível, horas inesquecíveis, que certamente voltará a acontecer no ano vindouro. Música e dança.